Por que é difícil fazer amigos após os 30? Se você for perguntar para uma pessoa se ela está exatamente como ela se imaginava com 30 anos, é muito difícil que essa resposta seja sim. Isso porque, com o passar dos anos, a gente vai mudando muito. Mudamos de cidade, de trabalho, às vezes tem filhos no meio, casamento. E muitas vezes, com tantas mudanças, a gente acaba vendo uma dificuldade em priorizar amizades. Ou até mesmo sem amigos. Você já parou para pensar por que isso acontece? Olá, meu nome é Bárbara Sainz e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia. Uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Mas antes da gente começar, a gente estava aqui conversando sobre looks e tal. A Fê, que é a minha convidada de hoje, que eu já vou falar para vocês. Estava falando que eu voltei de viagem muito inspirada com os looks de Sex in the City. Mas, na verdade, é porque eu usei esse look lá e eu falei, nossa, já tem um look pronto para gravar esse mesmo que eu vou gravar. E, falando nisso, eu lembrei que essa camisa maravilhosa é da Fresco, marca da minha amiga querida, que já esteve aqui no podcast. É uma camisa que está muito em alta. Lá em Miami, eu vi muita gente usando essa cor, essa camisa. E ela tem um material delicioso, muito gostoso de usar. Eu gostei muito do acabamento dela. A Bianca arrasou, assim, nessa nova coleção dela. Acho que ela melhorou a qualidade, assim, demais. E a gente tem um cupom de desconto para as peças novas da Fresco, que inclui essa camisa. Nessa cor tem uma camisa igual também no branco. O cupom é BARBARA15, para 15% de desconto nas peças novas. São peças bem legais. Eu até estava falando com as meninas antes que ela acertou muito, porque são peças muito funcionais, assim, que dá para usar com tudo. E todos os estilos de pessoas, né, conseguem incluir essas peças no armário. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo da loja para vocês darem uma olhada, porque dificilmente você não vai encontrar alguma coisa que case com o seu estilo. São peças atemporais, de alfaiataria, mas com uma pegada cool, assim, sabe? Então, usa o meu código, o cupomzinho lá, para você garantir esse desconto legal e conhecer essa marca, que eu indico muito, 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 porque eu conheço quem está por trás. Fê! Seja muito bem-vinda mais uma vez. Gente, a Fê, assim, vocês já estão, assim, super íntimos da Fê. A Fê está super íntima de vocês também. Ela é uma pessoa que eu acho que você tem muito para agregar para o podcast, Fê, porque eu acho que você é muito a cara das coisas que a gente passa, e você sabe elaborar. Por mais que você não concorde, muitas vezes, com os elogios que eu faço para você, eu acho que sim. É, pensei, não tenho nada mais para compartilhar, mas se a Bá acredita que eu tenho, vamos lá, então. Então, é porque eu acho que vem muito da tua experiência, assim, né? Talvez você não seja a pessoa mais experiente nesse assunto, mas eu te enxergo como uma das referências quando eu pensei para falar sobre esse tema. Bom, a gente ficou amigas, assim, lá pelos 20 e bastante, né? E eu vejo você sempre muito aberta a fazer amigos, a conhecer pessoas. Me parece que você tem uma facilidade pelo próprio interesse que você tem nas pessoas. Você é curiosa pelas pessoas. Eu sou curiosa, é. E eu acho que isso facilita você fazer amizades. Sim, há curiosidade e também estar aberta. Não é estar aberta para poder fazer novas amizades. É porque é uma coisa muito importante isso que você falou, né? Eu até tinha anotado aqui nas pautas que a gente tem que estar aberto para isso. E não é só aberto, tipo, ah, ok, quero fazer amigos, amigos venham até mim. Entende? Então, é como você se comporta quando você está socialmente, nos lugares, né? E procurar sua tribo em lugares que façam sentido com você. Porque você não vai fazer amizade em lugares que as pessoas não batem contigo, né? Sim, é, para fazer novos amigos, acho que precisa estar aberto em muitos âmbitos. O primeiro é isso, de realmente estar aberto, né? Da pessoa vir ou você ir até outra pessoa. De também sair de casa. Mas aberto emocionalmente e ter um espaço na tua agenda para isso. Porque senão é muito difícil fazer novos amigos se tu não tem espaço para eles estarem ali na tua agenda. Exato. Não é uma prioridade, tu não consegue aí ter essa troca. Precisa de um esforço. Precisa, né? Principalmente depois dos 30, porque a gente vai se encontrar onde? Não tem mais aquele espaço da escola para a gente se encontrar. Hoje a gente já tem muito mais atividades na nossa vida. Muitas tarefas que a gente tem que realizar. Então, se a gente não prioriza ali o mínimo, a gente acaba passando uma semana, duas, três... E só trabalhou, só fez as coisas de casa. Quem tem filho cuidou dos filhos e não viu os amigos. É. E eu também quis te trazer para cá para falar sobre esse assunto. Porque assim como eu, você não é de balneário, né? Você, assim como eu, já morou em outras cidades. Você morou em Curitiba, eu morei em Florianópolis. Você fez intercâmbio na Califórnia, eu fiz na Nova Zelândia. Quando a gente muda de cidade e a gente não conhece ninguém, é sempre um desafio conhecer pessoas, fazer novos amigos. Porque aí você estava falando dessa questão de a gente não abrir espaço na agenda, que é um fato. Quando você já tem amigos, você precisa fazer esse esforço de estar com eles para cultivar essa amizade. Ou seja, você acabou de conhecer ou já tem a longo prazo. Mas quando você chega numa nova cidade, é um esforço ainda maior porque você não conhece ninguém. E os amigos são parte muito importante da nossa felicidade, né? Do nosso bem-estar, enfim. Até longevidade. Eu acho que assim, quando a gente está na nossa cidade, às vezes chegam outros amigos por amigos em comum. Talvez eles venham de uma maneira mais passiva. Mas morando fora, se você chegou numa nova cidade e não conhece ninguém, talvez você precisa ser um pouco mais ativa para fazer novos amigos. Como é que foi para você quando você foi para a Califórnia? Você estava com o Rafa, né? O seu atual marido, na época namorado. Quando a gente foi para lá, eu fiz dois intercâmbios. Então, eu fui tanto para lá quanto para a Espanha. Na Espanha, eu fui sozinha. E na Califórnia, eu fui com o Rafa. Na Califórnia, eu fui para uma cidade que tinham outros brasileiros. E ter alguma coisa em comum com as pessoas, eu acho que é o que faz a amizade. Então, a gente não sabe se essa amizade vai durar muito tempo ou pouco. Mas você tem que ter alguma coisa ali em comum. E aí, morando fora, o que a gente tinha era... Ah, brasileiros, estamos aqui, chegando aqui, estrangeiros. Então, era um jeito da gente se sentir mais em casa. Embora eu nem queria ter muito amigo... Não queria ter muito amigo brasileiro, não. Não era a minha intenção. Mas eu vi que na Califórnia, os jovens não estavam muito afim de fazer amizade. Então, a gente fez amizades até com velhinhos, senhores e senhoras. Que eram as pessoas que estavam abertas pra terem... A gente na agenda, não adianta só a gente estar aberto pra receber os outros, né? Ao redor também tem que estar aberto. Mas quando eu fui pra Espanha, era uma cidade que realmente não tinha brasileiros. Eu não tinha conhecidos. Eu caí lá, assim, ó, de paraquedas. E foi eu estar aberta. Então, eu lembro que eu saí. Eu fui num barzinho sozinha. E fiquei sentada na minha mesa, tranquila. E as pessoas ficaram muito curiosas. Porque é uma cidade pequena. Então, tipo, notaram? Não. O que uma pessoa tá num bar sozinha? O que é isso? E aí, as pessoas vieram até mim. E eu comecei a fazer amizades. E assim, foi indo. Jura? Então, eu conheci um senhor mais velho. Que me apresentou os filhos. Mas, tipo, você tava... Desculpa, eu te interromper. Mas você tava lá sentadinha. E daí, o senhor chegou, assim, pra falar com você? Então, na verdade, eu passei na frente daquele bar. Aí, eu dei mais uma volta na cidade. Foi, tipo, o primeiro, o segundo dia que eu cheguei lá. Dei mais uma volta na cidade. E quando eu passei de novo em frente ao bar, tava tocando guns. E quando era adolescente, era muito fã. Pensei, isso é um sinal. Vou sentar aqui. E eu fiquei nesse bar. Aí, quando eu levantei pra ir na fila do banheiro, que tinha uma fila que tinha esse senhor na minha frente. Ele falou, ah, eu vi que você tava sozinha ali numa mesa. Eu tenho filhos da sua idade. Pera aí que eu vou chamar eles aqui. Vem cá, se conheçam. E foi assim. Que legal. Nossa, interessante. Sim. E aí, depois, eu fiz um outro amigo, que era meu vizinho da frente. E foi isso. Na verdade, não. Você ficou quanto tempo? Eu fui amiga de um mendigo também. Fiquei com vergonha de falar. Nossa, por que vergonha? Me fala. Eu quero muito saber como que você fez amizade com um mendigo. Esse é o highlight do nosso episódio. Como assim? Eu fiquei com vergonha de falar. Meu Deus, vou me deixar muito doida. Amiga, aceita quem você é. Você é doida. É isso. Aceita. Ai, ai. Então, eu... Eu tava andando num lugar, numas pedras, tipo um no mole que tinha lá. E eu vi esse cara com cabeça baixa. Falei, cara, ele deve tá muito mal. Aí fui lá, perguntei se ele tava bem... Sozinha. Eu não disse que ela é a melhor pessoa pra vir falar sobre esse assunto. Quem que sozinha senta numa mesa de... O pote twist. Gente, ele tava assim, cabeça baixa, há muito tempo, porque ele tava cortando as unhas. Socorro. Tá, e daí você perguntou se ele tava bem, do nada. Você abordou o mendigo, perguntou se ele tava bem. E o que que ele falou? Ah, ele não, tudo certo. E a gente começou... Tô aqui cortando minha unha. Começou a conversar e aí, como ele morava na rua, de vez em quando, a gente se via, a gente trocava uma ideia. Mas assim, era uma amizade? Você considerou? Naquele momento que você tava sem amigos, o mendigo? Eu acho que naquele momento era. Foi. E ele morava na rua? Ele morava na rua, ele tomava banho no mar. E ele tinha um aparelho de barbear. E eu carregava, às vezes, na minha casa, o aparelho pra ele poder usar. É, já virou uma amizade. Mas eu nunca tive coragem também de falar assim, ah, eu moro aqui sozinha, vou abrir a casa pra ele. Convidá-lo. Eu não... É, mas eu, sei lá, já dividi comida, coisas assim. Ele era da Romênia e lá tava muito pobre, muito em crise. Ele foi pra Espanha pra tentar conseguir trabalho e não conseguiu. E ele acabou indo pra rua. Então, essa é a história. Ele não foi mendigo a vida toda. Ele tava sendo mendigo naquele momento. Não, tudo bem. Mas assim, era, né? Naquele momento ele era. E ele tava morando na rua e, tipo, dormia em qualquer lugar assim. E comia o quê? A comida que tu levava? Eu não sei. Eu não lembro. Eu acho que, tipo, ele tinha um pouco de dinheiro, que era o suficiente pra ele se alimentar. Porque ele conseguia, talvez, na rua, né? Era, ele conseguia se alimentar. Tinha pouquíssimos mendigos lá. Esse foi o único que eu vi, na verdade. Então, era o suficiente pra ele se alimentar. Mas não pra pagar um lar, sabe? Entendi, entendi. E aí, quando eu fui embora da Espanha, que eu fui me despedir dele, ele ficou com o meu nome. Ele ficou com uma carteirinha minha, que eu tinha do colégio, pra ter o meu nome. E anos depois, quando ele parou de ser mendigo, que ele teve acesso à internet, ele me procurou. Eu não acredito! E hoje vocês falam ou não? Não, não. Perdeu o contato. Passou, porque daí, hoje a gente não tem mais nada em comum também. E tu sabe o que é feito dele? O que é feito dele? É, tipo, o que ele tá fazendo? Não, porque o Facebook dele é bem low profile, assim. Ele não posta muito, mas eu sei que ele tá lá. Tipo, ele fez questão de me procurar, porque... Ele tá na Espanha? Eu não... Eu nem sei. Eu não... É que já fazem uns anos também que ele me procurou e que a gente conversou. E eu não lembro mais. Mas eu lembro que... Eu acho que ele se sentia muito sozinho. E como eu também tava sozinha, talvez a gente teve isso em comum. Eu fui uma pessoa que talvez dei atenção pra ele no momento que ele tava bem vulnerável. E poucas pessoas também conseguiam dar essa atenção. Então, eu também marquei a vida dele e ele marcou a minha. Com certeza, você foi um amigo pra ele e ele foi um amigo pra você. Sim. Né? Tipo, isso é total. Essa... Quando a gente tem a necessidade e a gente vai atrás, a gente pode encontrar nos lugares que a gente jamais imaginaria e se surpreender bastante também, né? E no fim, a amizade é isso, né? É uma troca pros dois lados. Exato. Eu vou fazer uma pausinha aqui no podcast, porque eu quero muito te contar sobre os suplementos que tem ajudado muitos dos meus pacientes e me ajudado também, que é o Femipro da Solfem. É um suplemento composto de óleo de prímula, borragem e linhaça. E ajuda a diminuir e equilibrar os principais sintomas que a gente sente na TPM e na menopausa também. Sintomas como cólica, dor nas mamas, alteração de humor, compulsão por doces e na menopausa até mesmo os fogachos e a irritabilidade. E aproveitem que a gente tem um desconto de 10% off no site da Solfem, utilizando o cupom BACENSE. Tava até... Gravei um podcast com o Kai e a gente falou que... Eu falei que as relações estão feitas pra gente se desenvolver, né? Então com certeza vocês se ajudaram naquele momento, se desenvolveram e passou. E foi isso. E foi um período e depois cada um seguiu o seu rumo. Que legal. Nossa, me perdi total nessa história. Eu acho que é muito difícil a gente fazer amizades novas quando a gente vai pra uma nova cidade. Quando eu morei na Nova Zelândia, foi difícil pra mim e é uma coisa que eu sempre tive porque eu mudei uma vez só de colégio dentro da minha própria cidade e quando eu mudei de colégio, amigos meus foram pra esse colégio também. Então eu meio que sempre tive amigos, sempre rodeada de amigos. E a primeira vez que eu de fato me separei dos meus amigos foi quando eu fui fazer intercâmbio. Foi muito difícil pra mim porque assim, uma pessoa que sempre teve amigos, sempre que precisava, tinha alguém pra ligar, tava rodeada de companhia pra qualquer coisa. vida, se ver nesse estado de, opa, agora eu vou ter que fazer um esforço, eu não sou mais especial como eu era antes, entendeu? Porque o colégio que eu fui, ele era um colégio só de meninas, né? Na cidade que eu fui, eu estudei num colégio só de meninas e lá tinha muita intercambiça, então não era especial. Apesar de que só tinha uma brasileira, com o mesmo nome que o meu, inclusive, ou seja, não era nada especial. E as meninas da Nova Zelândia, elas não faziam muita questão de se misturar com os intercambiadores, campistas, porque no outro ano eles nem iam estar ali mais, né? É, eu acho que era a sensação dos jovens lá da Califórnia também, tipo, ah, não faço muita questão, eles tinham essa sensação, né? É, e então foi bem difícil pra mim. Claro, eu fiz amizade com outras nacionalidades que estavam fazendo intercâmbio lá, outras meninas. Claro, até o fim do ano eu acabei fazendo boas amizades de pessoas, né, de kiwis da Nova Zelândia. Mas foi bem difícil no começo, assim, eu lembro que foi uma das coisas que eu mais sofria, era de não ter mais os meus amigos, né, de, tipo, na hora do intervalo, às vezes ficar um pouco perdida, não saber pra onde ir, na hora da aula não ter ninguém pra, ah, quer fazer um trabalho comigo, assim, sabe? Assim, eu não sou tanto quanto você, tipo, abordar a pessoa, sabe? E eu tive que me fazer um pouco isso, assim, sabe? E quando eu fui pra Florianópolis, é, eu fui com várias amigas também, fui fazer cursinho, então, eu acho que se a gente, a gente não fez, na verdade, amizades novas, porque a gente tava só, estudava e a gente tinha as nossas amigas ali, então não tinha por que fazer amizades novas, sabe? A gente meio que se fechou. E quando eu vim pra Balneário, eu vim morando com uma pessoa que eu já conhecia, tinha algumas amigas aqui, mas na faculdade eu não conhecia ninguém, então, eu também tive que sair da minha zona de conforto pra fazer amizades. E aí foi quando, no primeiro dia de aula, a Bárbara, que viajou comigo pra Miami, que já esteve aqui no podcast, foi daí que eu conheci ela, na verdade, no primeiro dia de aula de comércio exterior, ela levantou e falou, quem que vai pro bar depois da aula? Eu falei, gente, nada a ver comigo, mas se eu não falar que eu vou, talvez eu perca a oportunidade, né, de estar ali com a galera, eu quero estar com a galera, eu quero fazer amigos, eu já tô, tipo, há três anos aqui, seria o terceiro, sem ter novos amigos direito, faço daí, me mudo, né, porque foi um atrás do outro, essas mudanças. E foi onde eu conheci o Rafa, teu marido também, que eu não sabia pegar ônibus e eu precisei, eu vi que ele tava pegando, como é que pega, me ajuda e tal, e aí eu conheci, ele, então, tive que sair dessa zona de conforto, se esforçar um pouco, me esforçar, mas por mais que eles fossem pessoas que eu tava ali na faculdade, ainda não eram pessoas que eu pudesse ligar pra fazer alguma coisa, ainda não tinha essa intimidade, né, logo eu mudei também, eu parei de estudar à noite, eu fui estudar de manhã, então, de novo, perdi o contato com aquelas pessoas que eu fiz, não perdi o contato, ainda era convidada pras festas, pros churrascos, mas teve esse distanciamento, então, assim, foi um momento difícil, assim, pra mim, mudar de cidade, mas precisa ter esse esforço, né, de você tá ali, eu lembro que eu conheci a Débora quando eu mudei pra de manhã, uma das minhas melhores amigas, e eu também tive que falar pra ela, falei, olha, eu nunca peguei ônibus de manhã, eu vi que você pega, me ajuda, e aí a gente começou, né, essa amizade e tudo mais, aos pouquinhos, mas demora, realmente, e aí logo eu comecei a namorar com o Caio, e aí foi diferente, porque ele me apresentou os amigos dele e tal, mas eu acho que demorou uns dois anos, ou três, morando aqui em Balneário, pra eu falar, não, eu tenho amigas minhas, assim, né? Eu demorei esse tempo, mais ou menos, aqui também, porque eu vim pra cá já depois de ter feito a faculdade, então eu acho que quando tu tá ainda na faculdade, tu tem alguns pontos que tu consegue se relacionar com as pessoas, mas tu já fez a faculdade, eu sou autônoma, aonde que tu vai conhecer novas pessoas? Fica mais difícil mesmo. É, e aí você fez o quê? Você teve que ir, ou... É, primeiro que a gente tem que saber que pode levar tempo, né? Amizade não quer dizer que vai ser rápido, porque até tu ganhar intimidade com uma pessoa, pode ser que seja rápido, pode ser que não, mas pode ser que leve um tempo. Eu não sei o que eu fiz. Sabe por que ia acontecendo? Eu acho que leva um tempo, e é diferente de quando a gente era mais jovem, porque quando a gente era jovem, a gente meio que tava com todo mundo e a gente confiava nas pessoas, a gente compartilhava, a gente se mostrava vulnerável, a gente, sabe, era bobo, ninguém, as crianças não estavam ali pra julgar, então assim, a gente cresceu com aquelas pessoas vendo quem a gente era, acertando, errando, sendo puras em nossa forma mais autêntica. E confiando muito também naquelas pessoas que, enfim, a gente mal conhecia, digamos, tava só fazendo aula. Então eu acho que tem dois pontos importantes. Tem um ponto de que hoje, adultos, a gente não se mostra na nossa verdadeira forma pras pessoas que a gente tá se relacionando de primeira. E isso pode ser um problema, porque lá na frente você acaba se mostrando quem você é, né? Isso é uma barreira, porque você tem que ficar vestindo aquela máscara toda vez que você encontra aquela pessoa pra ser querido, pra fazer parte, etc. E também a questão de que você não confia mais em qualquer pessoa. Você tem pé atrás, porque você já viveu algumas decepções, né? Você já tem uma bagagem das amizades. Então assim, eu acho que a gente é mais seletivo nesse sentido. Sim, e a gente já se conhece melhor também. Então dá aquela peneirada nas amizades. Vou ficar amiga de uma pessoa que tem uma rotina completamente diferente, não tem nada em comum? Não sei. Pra quê? O que a gente vai tá fazendo de troca? Exatamente. Talvez não faça muito sentido, talvez a gente não tenha uma troca. Então como a gente dá essa peneirada, não é qualquer pessoa, tu vê na esquina, ah, essa pessoa eu vou chamar de meu amigo e deu, vamos juntas. É uma construção. E que pode demorar um pouquinho. Com certeza. E assim, eu acho que quando a pessoa, ela, tipo, ah, mudei de cidade, tô meio perdida, assim, eu acho que uma das coisas interessantes pra fazer também é você se expor atividades prazerosas e se permitir esse estar num momento de prazer, um momento mais fluido, onde, tipo, você vai poder mostrar quem você é melhor e tal, pra que você atraia pessoas, né? Com certeza. E pra que o amigo, pra mim, assim, é uma pessoa que tu pode ser tu mesmo. Claro que talvez tenha alguns amigos que vai mostrar mais um lado teu, outros vai mostrar mais outro lado. Mas que tu esteja naquele momento que tu possa se sentir à vontade, que tu possa compartilhar o que você sente sem medo de ser julgado. E aí pra isso tem que tirar muitas máscaras, né? Não dá pra ficar sendo uma coisa que tu não é, porque senão tu não tem essa troca verdadeira. Mas isso também precisa de um tempo ou de uma vivência. Às vezes não é nem questão de tempo. É realmente ter uma vivência muito especial juntas. que nem quando a gente vai pra, pro florescer, que tu fica num quarto com alguém, tu tá compartilhando aquele momento, às vezes são três dias. Mas é tão intenso a troca que na hora tu sente que tu pode ser tu mesmo com a pessoa. Nossa, completamente. E eu acho que, assim, ter amigo não quer dizer que ele é um amigo para todas as horas. Total. E, assim, tem amigos que, né, eles vão servir pra você fazer certas coisas, outros amigos pra outras, e que você vai ser mais assim, você vai ser mais assado, por exemplo, amigos no trabalho. Então pode ser que vocês tenham um ótimo tempo juntos no trabalho, vocês troquem piadas, contem sobre a sua vida e tal, mas fora daquele ambiente não faz tanto sentido. Ou, né, de... Total. Ocasiões diferentes. Então, assim, tá tudo bem você não ter... Ah, esse amigo é pra todas as horas, porque isso é uma construção realmente. E a questão de você amar, né, o amigo, também é uma construção que leva muito tempo. Mas a questão de você ter companhia e você ter alguém que você possa ligar, né, tipo, vamos fazer algo, você ter essa intimidade de chamar, né, pra fazer alguma coisa, de poder contar mesmo, assim, né. Eu acho que quando você tá numa cidade nova, chega pra uma cidade nova, ou até numa nova idade, assim, né, onde de repente você não tem mais muito... A gente já chegou agora numa fase que a gente tem muitos amigos, né. Que bom, assim, nessa fase de vida. Mas eu tenho amigas que, por exemplo, já têm filhos, estão casadas, as amigas de infância não vieram, cada amiga foi pra um lado, e elas estão aqui mais sozinhas. Ou vai mudando, às vezes, a fase da vida, né, uma pessoa tem filho, a outra não, a outra tem uma vida super noturna, outra diurna, tu vai, às vezes, desencaixando ali a rotina. E os amigos também, tem, né, tem amigo pra tudo, que nem tu falou. Mas a gente gosta, assim, muito quando tu sente um apoio também no amigo. Claro que tem um amigo de festa, ou amigo de caminhar, mas talvez se é uma pessoa que não tá passando o mesmo que tu tá passando, talvez tu não se sinta tão acolhida em alguma ocasião, e aí a gente vai fazendo outros amigos, talvez por um ciclo, às vezes, junta num, sei lá, às vezes fica próximo por uns anos, aí afasta e volta. Sim. Eu tô com 32. É, eu vejo que eu consegui manter muitas amizades que eu fiz ali nos 20 e bastante, assim. Algumas estão mais próximas, algumas, né, estão menos, depende muito da fase de vida do ano, eu digo esse ano eu tô mais próxima dessa, mas daquela, por conta da vida, de rotinas e tal, mas eu ainda tenho essa questão das escolhas de amigas, né, tipo, de poder contar, não tenho essa, mas tenho aquela. Eu tenho feito novas amizades, agora com 30, elas têm me surpreendido muito porque fazia tempo que eu não fazia uma nova amizade, assim, e isso me lembra muito do tempo de intercâmbio, onde eu tinha que sair da minha zona de conforto pra conhecer uma pessoa nova, né. Eu entrei agora há pouco tempo num curso que eu tô fazendo, no Creator Method, que são pessoas de outros países, eu sou a única brasileira, e é muito interessante ver, no começo eu tinha, ah, imagina, jamais imaginei fazer uma amizade com essas pessoas. Só de você tá num grupo, você tá fora da sua bolha, você se colocar lá, você acaba conversando com as pessoas, acaba atraindo, e eu fiz amizades muito legais. Eu fiz uma amizade que agora eu fui pra Miami, e ela fez questão de, tipo, ir lá me conhecer e se arrumar com a gente, e foi muito louco, porque a gente tava se arrumando no quarto, e ela entrou naquele quarto como se ela já tivesse intimidade total, sabe? A gente tava no banheiro, ela entrava no banheiro, ah, gente, tudo bem, eu vou entrar aqui, a gente, meu, super e tal. Enfim, foi muito gostoso viver essa novidade, não só com essa menina, né, a Christine, mas com as próprias meninas que eu viajei, que são pessoas conhecidas, mas não eram amigas, e de ter essa coisa do frescor do diferente, né? De, tipo, como que eu vou me importar nessa situação, eu posso ser quem eu sou, limites, entende? E foi muito legal, porque fazer uma nova amizade depois dos 30 anos, ela é diferente, porque você não tá mais afim de usar máscara. Sim. É, você não tá mais afim de fazer coisa que você não tá afim, entendeu? Eu tava pensando aqui que a amizade, ali depois, assim, uma amizade que tu tem a vida toda, é muito legal, porque vocês, assim, às vezes não tem nada em comum, e vocês tem um carinho enorme uma pela outra, vocês nem precisam ter algo em comum pra ter esse carinho enorme. E depois que a gente vai ficando mais velha, tem que ter um motivo daquela amizade, uma cola, não é só uma infância compartilhada. Uma coisa que eu sempre gostei de novas amizades, é que tu tá fresquinha pra aquela pessoa, ela não vem com nenhum, ela não espera nada de ti, alguma versão que tu já foi, porque ela não te conhece de antes. Ela não te cobra ser algo. Ela não te cobra, então eu acho isso muito bacana, porque também te dá a possibilidade de talvez tu conseguir ser mais quem tu é naquele momento. Concordo. E às vezes com uma amizade antiga, tu vai acabar voltando em assuntos ou hábitos que vocês deixam antes, que talvez pra ti não faça mais tanto sentido. Claro, faz parte de ti ainda, mas não é a faceta que talvez tu queria alimentar nesse momento. Nossa, faz muito sentido. Isso é muito legal das novas amizades, de quando você tá novo, de você poder ser quem você é naquele momento, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, ah, eu não quero que essa pessoa veja o meu dark side, né? Porque você quer agradá-la. Mas se você é bem trabalhado, assim, no sentido de, tipo, tá tudo bem, todo mundo tem suas sombras e tal, e você se abre um pouquinho pra aquela pessoa, pode ser amizades muito profundas, muito legais, assim, né? Porque você se sente segura de, tipo, mostrar uma parte tua e ao mesmo tempo você também tá sendo o seu eu mais autêntico. Sim. Se você não chega, tipo, com muitas armaduras, assim. Sim. Uma coisa super bonita que eu ouvi num podcast, enquanto eu pesquisava pro nosso, que comentaram que é como se todas as amizades que a gente tivesse é um HD nosso, porque são pessoas que nos conhecem e tem fragmentos de versões que a gente já foi. Até nesses dias, a Maná, que já esteve aqui, ela me mandou uma coisa, lembra disso que a gente viveu na adolescência? Eu, tipo, como assim? Que história é essa? Me conta, porque eu nem lembro. Então, a gente acaba, assim, com os nossos amigos, eles tendo várias versões nossas e a gente também carrega com a gente várias versões dos outros, sabe? Tu tem um pedaço que tu conhece meu, as outras amigas têm outro pedaço que conhece meu e isso é tão bonito, essa troca. Total. E você concorda que precisa de coragem pra fazer novas amizades? Hoje eu acho que precisa de tempo. É. Pra mim, pega mais tempo. É que pra mim não é difícil fazer novas amizades, realmente. Então, não é aí que eu preciso de coragem. Porém, coragem significa agir com o coração. Se levar, assim, na etimologia da palavra, eu concordo. É. Pra fazer novas amizades, tem que agir com o coração. Uhum. Não colocar muito a mente, né? Simplesmente ir lá e agir, mesmo que a mente diga, nossa, isso é muito sem noção. É, eu falo isso porque, tipo, recentemente eu fiz novas amizades com a Bárbara e com a Camila e foi uma coisa totalmente que eu senti e chamei e foi muito interessante. Nós somos completamente diferentes. Nós temos estilos, personalidades diferentes. E mesmo assim, cresceu uma amizade depois de adulta muito gostosa, muito legal, sabe? Onde você tá aberto pra aprender com o outro, ao invés de apontar o dedo e achar aquilo ruim. Tá aberto pra aprender. E você tá aberto também pra entender quem você é e que você não precisa ser igual ao outro. Isso é muito legal. Porque a gente acaba assim, nossa, eu vejo aquela amiga e tal. Você não precisa ser igual pra ser amiga dela. Você consegue ser nessa diferença, né? É. Quando a gente era criança, porque eu me mudei de colégio quando eu era criança. Eu achei muito mais difícil, inclusive, me adaptar à criança do que agora adulta fazer amizades. Porque criança... Ah, criança, todo mundo tá ali, vem, brinca comigo, quer ser meu amigo. Mas quando tu entra num grupo de um colégio que já tá formado, que era o meu caso, tu tem que se mimetizar ali dentro. Tu tem que ser parecida com todo mundo. Tu tem que se moldar. É. E adulto, tu não precisa mais te moldar. Se tu quiser, beleza, tu te molda, mas tu não precisa. Então, tu pode se aceitar quem tu é e a outra pessoa sendo do que ela é e funcionar. Sim. Não precisa realmente ser outra pessoa pra aquilo funcionar. Essa questão que você falou sobre o tempo também, né? Que é uma questão... É porque não é uma prioridade sua. Porque se fosse uma prioridade fazer novas amizades, eu acho que você encontraria tempo. Pensa que você tá numa nova cidade, você não conhece ninguém, você tá se sentindo um pouco sozinha. Seu marido foi viajar, você não tem o que fazer no final de semana, ou ele tem as atividades dele. Daí eu teria tempo. Entendeu? Ah, pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que você ainda trabalhasse do mesmo jeito, entendeu? Porque você acha que você não tem tempo porque você tem muitos amigos? Não, eu acho que são as demandas da vida que vão somando. Mas digamos que você tenha as mesmas demandas. A casa você ainda vai ter, tipo, digamos que você tenha filhos, digamos que você esteja casada, mas você se muda pra um lugar onde você se encontra num momento sem amigos. Aquilo é uma prioridade, é importante, nem que seja um vizinho. Você vai fazer o esforço de levar um bolinho ali no vizinho pra criar. Certamente, certamente. É que hoje o esforço que eu tenho, eu mantenho mais com os meus amigos que eu já tenho, que eu conquistei. Exato. Que é mais fácil. Que é mais fácil. Eles já estão ali. Mas isso não impede de vir amizades novas. Sim, sim. Elas vêm e aí quando vêm eu abraço também, mas talvez eu não tô mais tão ativamente buscando essas amizades. Porém, se elas vêm e encaixam, com certeza. Tanto é o Leliano que veio aqui. É um amigo novo também pra mim, de um ano e meio, dois anos pra cá, que conheci por causa da minha profissão. Ele é um cliente meu e que virou um super amigo. E assim vai. Eu faço, na verdade, bastante amigos, bastante clientes viram amigos. Nem todos. Mas isso é normal porque é onde a gente tá se conectando com novas pessoas mais. E aí entra aquele negócio de novo do colégio, da faculdade, onde a gente tem mais oportunidades de conhecer pessoas. A gente se conheceu porque você era minha paciente. É, eu era tua paciente. É onde tem o espaço pra troca. Porque entra naquele outro pod que a gente fez de não ter esse terceiro lugar pra essa troca. Então, o trabalho é um dos lugares que acaba virando esse terceiro lugar. É, eu acho que uma coisa importante também pra você fazer novos amigos, tipo, eu tô tentando imaginar, assim, uma pessoa que, tipo, tá sozinha, assim, tá, né? Vamos imaginar isso. Não, é, não, no que eu vou falar. Tipo, eu acho que você trabalhar na sua felicidade, você ser feliz, você atrai pessoas. Porque todo mundo quer, tipo, tá com uma pessoa que tá de bem com a vida, que é uma pessoa positiva, que você senta numa mesa, é legal e não fica só reclamando, falando de coisas, né? Pessoa leve, carismática. Exato, você atrai mais pessoas pra você, porque todo mundo quer ouvir um elogio, todo mundo quer uma coisa bacana, e essa pessoa que tá de bem com ela, ela tem muito pra dar, assim. Então, eu acho que é uma coisa legal você trabalhar em se estar bem, estar feliz, assim. É, e se tu tá bem, tu também não tá cobrando tanto dos outros ao teu redor. É. E eu acho que isso é bem importante pra amizade, assim, essa leveza da amizade. Uhum. Eu lembro que, não sei contigo como é que era, mas na época de colégio era muito mais dramática a amizade. Sim. E depois, assim, não... A gente, às vezes, não tem mais a paciência pra esse drama, não tem mais necessidade pra esse drama. Então, assim, ser leve, sabe? Uma amizade, acho que ela funciona, assim, sem muitas cobranças. Tu dá espaço pra pessoa entregar o que ela pode, vice-versa. Uhum. E deixar essa amizade fluir mesmo. Uhum. E pode ser que, às vezes, ela dê uma esfriada, depois uma esquentada também, né? Se são duas pessoas que nenhuma vai atrás, pode ser que essa amizade também não vingue. Exato. Até tem, né, algumas coisas que eu pesquisei sobre isso. A amizade, ela precisa dessa proximidade. Ela precisa de um contato repetido também, né? Pra se manter e pra você tornar isso uma amizade. Mas também do contato espontâneo, sabe? Sim. Não planejado. Dessa coisa, assim, de, tipo, você querendo ou não estar nos mesmos lugares. Ou é convidado pras mesmas coisas. Enfim, é... Tem um grupo em comum, às vezes. Exato. Exato. Que foi o que aconteceu você com as minhas amigas. Sim, aham. Né? Uhum. Que, tipo, enfim, acabou... Eu trouxe, você entrou ali pra uma coisa em comum e muitas viraram amigas, assim. E eu das tuas. Sim. Também, né? Que tinha essa pessoa, no caso, em comum. Então, de vez em quando, a gente se encontra em algum lugar que... Ou algum, né? Enfim, esses encontros espontâneos, eu acho que estão... É muito isso. Que eu acho que... Que todo mundo se sente confortável com a relação. É legal. Agora, se tu tivesse, então, chegando agora, vamos supor, aqui em Balneário, sozinha. Pra quem, talvez, tá passando esse momento, né? Que não tem amigos por perto. Porque como a gente é rodeada de amigos, a gente até esquece o que que faz quando a gente não tem amigos. A gente tem esse lugar preenchido. A gente não percebe a falta que faz. Porque a gente tem amigos pra compartilhar momentos, dúvidas. Mas, se a gente chegasse aqui do zero. Você sabe que isso é um ponto bem claro pra mim. Porque, como eu sempre tive amigos, eu sempre tive facilidade de fazer pelo menos uma amiga muito próxima. Tipo, na Nova Zelândia, eu tenho uma amiga que a gente amiga até hoje. Enfim. Tipo, eu sempre tive muitos amigos. Isso sempre foi uma coisa importante. Minha mãe sempre falou isso. Se a gente ia viajar pra praia e eu não tava com os meus amigos, eu ficava chateada. Eu tinha que levar uma amiga, sabe? Eu sempre fui muito assim. E eu sofri bastante quando eu vim pra Balneário e eu não tinha esse grupo de amigos. Eu não tinha essa cola, assim. Então, eu lembro bastante como foi, sabe? Eu lembro que teve uma época que a Débora namorava e eu ainda não namorava. Então, também eram algumas, né? Roles diferentes, digamos assim. Enfim. Mas, depois, a gente até teve ali na mesma moeda. Mas, enfim, era só, tipo, ela, digamos assim. Então, ela tinha as coisas dela e eu tinha outras coisas. E não dava pra gente sempre se encontrar. E eu sentia muito essa falta. E eu percebi que é o tempo e as coisas que você vai fazendo, assim. Então, o meu trabalho me trouxe algumas amizades. Você se envolver com hobbies e lugares onde você vai encontrar pessoas, mas vai aberto. Porque tem isso também, né? Eu não sou essa pessoa de chegar. Então, não adianta eu me inscrever na academia, que tem várias pessoas, se eu não vou chegar e falar com ninguém, entendeu? Porque eu sei que eu não vou ser essa pessoa. Agora, se eu for, tipo, num hobby, fazer alguma coisa que seja um grupo menor, tipo, até mesmo uma aula de yoga, onde eu vou conhecer as pessoas e tudo mais. Fica um pouquinho mais fácil de me conectar, eu diria, assim, né? Além da faculdade, né? Que, no caso, digamos que fosse agora, nessa minha idade, assim, né? Nesse meu momento. Eu acho que as redes sociais ajudam muito. Ajudam. Você me conheceu através das redes. Eu acho que eu usaria isso ao meu favor. No, tipo, é... Sabe? Ah, quem... Vem esse restaurante perto da minha casa. Quem que é o dono? Quem que é meu vizinho? Não pela rede social, assim, mas, tipo... É... Tentar entender, me conectar com pessoas próximas, que vão nos mesmos lugares que eu. Trocar ideias com elas ali, sabe? Pra gente poder... Ver quem que eu acho que é parecido. Começar a seguir, trocar uma ideia. Ah, você foi nesse lugar? Esse lugar é legal? Ah, legal. Então, tipo, ó... Ela já me deu uma dica. Sabe? Eu acho que as redes sociais, elas podem ajudar muito nas novas amizades. Com certeza. E... Você é boa nisso? É, eu sou. Eu... Eu sou. A rede social, nisso, eu... Eu... Sabe? Pra mim, funciona bem como uma... Quase que um presencial. Mas não é a mesma coisa. Não, não. Tu consegue se conectar ali, inicialmente. Mas ela é meio ilusória também. Às vezes, parece que tu é muito próxima daquela pessoa, mas só lhe digitando. Acabou aquele contato ali, às vezes, não sobra mais nada. Vai ver pessoalmente, talvez não vai ser a mesma coisa. Hum... Mas eu tava pensando também, ah, pessoas que, às vezes, têm filhos, sentem muita falta, né? Das amigas, porque nem todo mundo acompanha a mesma fase. Então, assim, ah, às vezes, se quer pessoas que tenham filhos pra ser amigas. Sei lá, amigas da escolinha. Ou, sabe, sai num parquinho com os teus filhos e vê quem tá por volta, em volta. Hum... E, aos poucos, vai chegando as pessoas. É, eu acho que isso faz sentido. O sentido de você procurar grupos também. Sim. Né? Tipo, querendo não ter... Sei lá, grupos de mães. Hum... Deve ter, né? Sim, deve ter. É, aí a gente já não sabe muito. É, mas, assim, que se ajudem, que tenham isso. De repente, né, começa... Tem as trocas. É, a trocar. E saber pedir ajuda também. Eu acho que saber pedir ajuda é... Pode começar muita coisa ali, assim, né? E, assim, pra mim, a amizade é algo muito recíproco. Hum... Então, não adianta você querer que a pessoa que você conheceu ali seja super sua amiga. Se você não tá fazendo nada, sabe? Então, às vezes, a pessoa, ela precisou de uma ajuda, um favor. E você fez, claro, não vai fazer esperando algo em troca. Mas isso fortalece a amizade, sabe? Você mostrar que tá ali pra pessoa. Provavelmente, quando tu precisar, tu vai sentir que ela tá ali pra ti também. Uhum. Então, eu acho importante ter essa troca. É. Não... Essa consideração. Essa consideração. Não é uma cobrança, mas é uma consideração. Isso. Não tá ali, ah, só quando você precisa da pessoa. Não. Tem que ser dos dois lados. Uhum. Duas coisas. Uma coisa que eu acho que você é muito boa também, que eu acho que ajuda a fazer novas amizades, que é ter iniciativa. Acho que se você quer isso, tem que ter essa iniciativa. Que nem eu falei, ah, no primeiro dia que falaram lá, eu levantei a mão. Vamos, tal. Por exemplo, eu... Por que que nesse grupo de pessoas que falam em inglês, eu me destaquei e fiz amizades? Porque eu ia lá e conversava com elas, eu puxava o assunto, eu ia lá e metia a cara. Eu perguntei pro Rafa como que pega o ônibus não ter essa iniciativa. E também abrir espaço na agenda pra isso. Sim. Né? Não só pra manter as novas amizades, mas às vezes você se pega se sentindo sozinho, porque você não tem amigos, mas tipo, você tá abrindo espaço na agenda pra isso? Você tá dando esse tempo ou você só tá trabalhando e fazendo outras coisas, outras demandas, né? Porque eu percebo também, é muito fácil, ah, tu entrar no teu mundo lá, trabalhar um monte, ficar super ocupado e a hora que você tem um tempo livre, querer que as pessoas estejam ali. Não vai acontecer, elas não vão estar ali à tua disposição a hora que tu quiser. Então isso é realmente uma plantação que vai acontecendo. De vez em quando tu tem que tá regando aquela mudinha, não só quando tu precisa ir lá pegar um fruto. Mas cada amizade vai ter o seu timing também. Tem aqueles amigos que precisam de, tu vê com mais recorrência, conversam mais. Tem outros amigos que tu pode ficar um bom tempo sem se ver, mas quando se vê é a mesma coisa. Então cada amizade tem o seu timing, cada pessoa funciona de um jeito. Quando você faz uma amizade, é mais fácil dessa amizade trazendo novas amizades. Sim. Às vezes tu só precisa da amizade inicial. Então, por exemplo, eu te conheci e através de ti, olha quanta gente eu conheci. Talvez não são amigas que eu vou ficar chamando pra tomar um café. Mas são pessoas que quando eu tô junto, eu me sinto muito bem acolhida, bem recebida. Mas é porque você tá pensando em um grupo. Porque se você for parar pra pensar, tipo assim, na Bárbara que você fez a casa dela, você já, tipo, já tem uma relação com ela. É verdade. Você já tem uma relação com outras pessoas que, tipo, não são esse grupo que você tá pensando, né? Eu tava pensando até na Baira, na Lari e na Débora também. Ah, também. Mas que são pessoas que eu me sinto muito bem também, estando perto. A verdade, é. A Thais eu chamaria pra tomar um café. Sim, total. A Thais eu tenho a impressão que eu falasse assim, Thais, deu ruim, minha casa pegou fogo, posso dormir aí? Eu acho que ela deixaria. Agora ela tá confirmando. Agora ela tem que ter certeza. Agora ela tá tipo, aham. Eu achei esse um parâmetro legal, assim, que pessoa você se sentiria à vontade pra dormir na casa? É. Eu achei esse um parâmetro bem legal. E aí, deu ruim. Vem me buscar. Preciso dormir aí. E aí tu começa a ver qual é o nível de intimidade que tu consegue ter com aquela pessoa. Se, tipo, tu tem amigos ou tu tem conhecidos, colegas, ou é alguma pessoa que tu realmente pode contar, né? E outra questão, eu tenho algumas amigas, principalmente que viajaram pra fora, foram passar um tempo e elas não conheciam ninguém, precisavam. E elas baixaram o Tinder pra conhecer pessoas. Eu tô falando o Tinder, mas tem outras redes também. Tem várias, na verdade. Inner Circle, sei lá o quê. Que você se conecta com pessoas, não necessariamente pra um date, pra uma coisa romântica, mas pra conhecer, sair, tomar um café, ter uma companhia. E às vezes pode surgir também. É uma coisa que eu já vi dar certo pra algumas pessoas. É muito legal. Pode funcionar. É uma possibilidade. Né? Tinha que ter um aplicativo desses pra amizade, né? Talvez já tenha. É, mas eu acho que ele funciona, porque, sei lá, essa amiga abriu pra isso, pra encontrar amigos, entendeu? E foi isso que aconteceu. Que nem tu falou pela rede social, isso pode vir a acontecer também. Exato, pela rede social. Muita gente faz amizades. Eu acho que é isso. Eu tinha anotado essas ideias de dicas pra fazer novos amigos. E eu tinha anotado aqui que é muito interessante. que, apesar da dificuldade de estabelecer novos vínculos após os 30 anos, a gente começa a dar mais valor a esses vínculos que perduraram e fortalecer o nosso lado com as pessoas. Então, as amizades que perduram, você dá muito valor. Sim. Porque você vê a dificuldade que é de fazer novas amizades. Sim. E também, as amizades que, tipo, você cria nova, elas vêm já com essa coisa da maturidade maior também, tipo, sem cobrança e tal. É, é mais fácil. De, tipo, você... É mais fácil de você manter. Talvez não de criar, mas de manter. Exato. Achei interessante. Eu quis trazer esse assunto, principalmente, porque eu vi isso, assim, de, tipo, tá fazendo novos amigos, conhecendo novas pessoas. E é uma coisa que fazia muito tempo que isso não acontecia. E isso que acontecia vinha por meio de, tipo, ah, uma faculdade, uma pós, alguma coisa nesse sentido. E, recentemente, aconteceram umas muito randômicas e foi muito gostoso. Foi muito legal, assim, sabe? Tá, conhecer novas pessoas, novas culturas, novos jeitos de um lugar mais maduro, assim. E perceber a dificuldade que é, realmente, tipo, se a gente não faz um esforço de fazer novas amizades e me fez me colocar no lugar de uma pessoa mais velha, assim, 30 anos, tentando fazer novas amizades. Mas agora eu até lembrei da minha sogra. A minha sogra, ela é mais velha. E ela já tá, então, naquele momento em que ela tem mais tempo. Ela se mudou pra cá, pra Balneário. E ela foi num lugar chamado Casa da Família. E lá ela começou a fazer amigos. Então, ela fez a parte dela de ir até um lugar onde ela poderia conhecer novas pessoas. Nem foi com essa intenção. Mas lá tem curso de dança, de línguas. E hoje, essas amigas, elas ficaram tão próximas que elas acabaram de viajar juntas. E fizeram tudo canguinha, com o nome de cada uma, pra viagem. Adorei. Então, assim, claro, a minha sogra, ela é muito comunicativa. Ela não tem vergonha pra nada. Mas, ela estava aberta pra fazer essas amizades. Essas amizades estavam abertas também. Pra recebê-la. Pra recebê-la. E foi uma troca. Elas criaram esse grupo. Mas, por quê? Hoje, minha sogra, os filhos já estão crescidos. Ela não precisa mais trabalhar. Então, talvez seja o momento que ela voltou a ter mais tempo pra fazer novas amizades também. Em algum momento, eu penso que a vida dela não tinha tanto espaço pra criar novas amizades. Porque precisa ali de uma manutenção, né? Pra criar essas novas amizades. Até que se torne uma amizade. Mas que, talvez, em algum momento, a prioridade não vai ser essa. Com certeza. Mas, depois, se hoje eu tivesse filhos, talvez eu não teria feito essas amizades. Eu acho que tudo são fases. E eu acho que, quando a gente entra pra terceira idade, é uma fase em que a gente pode se encontrar um pouco mais sozinho. E a gente precisa, de novo, fazer esse exercício de ir atrás. E aqui, também, pensando nos meus pais. Que, quando a gente tinha, então, uns 15 anos. Eu não sei quantos anos eles tinham. Eles também, eu lembro que eles não tinham muitos amigos em Rio do Sul. Tinha alguns casais. Porque uma coisa é tu ter tua amizade individual. Outra coisa é ter amizade em casal. Já é outro papo. Sim. E eles começaram a fazer dança. E eles hoje têm... Então, já fazem uns 15 anos que eles têm esses amigos da dança. Então, viraram... Viraram amigos super próximos. Eles viajam juntos. Estão sempre fazendo festa junto. Mas por quê? Eles tiveram esse lugar em comum. É. O lugar é muito importante. Pra poder se conectar. E como eles tinham essa dança pra ir toda semana. Eles tinham essa recorrência pra começar a nutrir essa amizade. Isso. Porque, sem recorrência, a gente só saiu uma vez na vida pra tomar um café. Se tu não tiver essa recorrência, não vai vingar. Sim. Sim, sim. Concordo. Você não consegue conhecer a pessoa profundamente. Não consegue cultivar aquela amizade. Então, o que eu queria falar era isso. Eu achei que era interessante trazer esse assunto. Porque muitas pessoas passam... A gente nem tem ideia. Eu conheci muitas pessoas imigrantes que estão morando nos Estados Unidos. Que passam por essas questões. E é interessante de ver o quanto eles se sentem sozinhos. E eles falam... Não, eu sou autossuficiente. Eu me banco. Eu consigo fazer todas as minhas coisas. Eu não preciso de ninguém nem nada. Mas, às vezes, eu me sinto sozinha. E é ok você se sentir sozinho. E perceber que você quer novas pessoas. Você quer poder ligar pra uma amiga e vem tomar um vinho comigo. Ou então, vem tomar um café e vamos conversar sobre isso, sabe? Eu ouvi de algumas pessoas imigrantes sobre essa falta, assim. Que não tem mais. E eu me lembrei de quando eu vivi isso. Então, achei interessante trazer. Porque, de repente, quem tá nos ouvindo tá passando por isso também. Eu tenho até uma amiga que ela já tinha muitas amigas de alguns anos. E, de repente, mesmo com essas amigas, ela começou a se sentir sozinha. Então, às vezes, tu tem os teus amigos já. Mas algo mudou em ti e tu tá se sentindo sozinha. Mas, assim, vai atrás. Caio passou por isso. É. Ele passou por isso. Não que ele se sentia sozinho. Mas ele achava que ele não tinha, no momento da vida dele, ele não tinha pessoas, assim, que conseguiriam falar sobre temas mais profundos e tal. E aí, acabavam sendo algumas das minhas amigas. E aí, agora, ele tá numa fase, tipo, bem mais alinhado. Fazendo várias amizades e tal. Mas, por um momento, ele também sentia um pouco dessa falta. É, porque eu acho que às vezes... Desse alinhamento das amizades. A gente muda um pouco. Tá experienciando uma coisa nova. E não tem com quem fazer essa troca. É, exato. Mas, aí, também, esteja aberto. Eu também sofri quando eu vim pra cá. Assim, meu cérebro deu uma esquecida. Mas o Rafa me contou que eu chorava. Que eu não tinha amigos aqui. Mas, se a gente estiver aberto, aos poucos, vai construindo. Fazer a nossa parte. E também não tentar acelerar o tempo. Porque eu conheci recentemente, também, uma pessoa que é daqui. Que entrou em contato comigo. Enfim, que perdeu o pai há pouco tempo pra trocar uma ideia comigo. E ela tá morando numa nova cidade. Longe da família e tudo mais. E ela disse que eu não tô aberta. Eu não tenho energia pra fazer amigos. Eu tô tão triste. E tô passando por esse processo de luto. Que eu também não tô nem com vontade de fazer amizades. Entende? Então, saber que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento. E as coisas e as pessoas certas. E o momento. Ele vai se encaixando à medida que você vai, também. Aos pouquinhos. Se abrindo e se sentindo mais preparado pra isso. Porque é importante a gente ter com quem contar. E poder compartilhar a vida. Principalmente mulheres. Sim. É bom. Faz diferença. Faz muita diferença. Exato. Fê, muito obrigada. De novo. Mais uma vez. Agradeço muito a tua disposição. O teu tempo. Pra compartilhar um pouquinho. Na tua experiência com quem tá ouvindo. Eu acho muito legal ter essas trocas. Quando eu vejo que alguém tem um potencial, de fato, pra agregar. E você que tá ouvindo. Muito obrigada, também, por estar aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Porque ajuda muito essa mensagem chegar pra mais pessoas. Se você sabe de alguém que tá passando por isso. Manda esse podcast. Quem sabe acenda, sei lá. Um insight, né. Pra essa pessoa fazer alguma mudança. E a gente adora quando vocês compartilham. A gente adora ver que vocês estão ouvindo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify. Não esquece de deixar cinco estrelinhas. Porque toda vez que sair um episódio novo. Você vai ser avisado. Tem a caixinha aqui também pra você comentar. Então, sinta-se à vontade. Eu prometo que eu vou ler. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até. Tchau.